Puta, não faz filinha não, cara, não faz filinha não Aê, Rizzy! Ah, lá vem outra mensagem, Rizzy Vamos ver Puta aqui, pareu Talia, Talia, me beija Beleza Caralho, cadê o meu? Junta, filha da puta, meia hora pra você juntar a célula Para, 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 jogo Vai, vai, junta, 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 junta Junta, filha da puta, junta, antes que ele separe Vai, vai Boa caralho, agora fica mais difícil pra ele É, desistiu né Puta que pariu, desesperei, desesperei Pô, 30 horas pra juntar ali Dá pra fazer um funk com isso, você tá ligado né Eu acordei, eu tava virado até aqui Às 6 e meia da manhã, 6 horas Eu falei, ah, o que eu vou fazer cara, antes de tomar banho Vamos jogar esse jogo aqui, eu fiquei jogando Puta que pariu, cê tá ficando grande ali Ó, Higg, você tá aí, Higg Porra, desculpa aí, já ia te comer Não tinha visto você Nossa, tem coisa muito grande por aqui, Higg Ó o Texas Caralho, olha o tamanho do Texas, nego Caralho, caraalho Caralho Caralho Caralho, nego Filha da puta, me comeu Me comeu Senhores, como é que sonda aquela simbiose doida Espaço Ah, valeu Caralho Tô no social miracle, Raphs Porra Eu sabia que Redneck era filha da puta Mas não desse tamanho Beleza Eu vou ficar ouvindo pra ver onde vai terminar isso daí, velho Estou realmente curioso Estou realmente curioso Tava grande sim, cara Olha o pessoal aqui da live, trofe ali Boa trofe Sai, sai É Ah, ele vai Caralho O ritmo é chapa quente O ritmo é chapa quente Que isso? Não achava que ia ser Ah, sai daqui, cacetinho. Sai daqui, cacetinho. Cara, só mexer o mouse e ir indo, velho. Nossa, fodeu. Fodeu, ó quem tá ali do outro lado, Texas. Pirão, você vai comigo, cara. Você vai querer... Eu vou te levar pro Texas, cacetinho. Beleza, o outro já entrou ali, velho. Não, 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 não. Eu espero que eu não posso me dividir, velho. Duas da manhã, o baile tá lotadão. Três da manhã, elas tão querendo o jogo. Vá, quatro da manhã, a pista tá pegando fogo. Cinco da manhã, ela diz qual vai ser. Seis da manhã, motel, só lazer. Quatro da manhã, vou dormir até mais seis. Porque uma da manhã, começa tudo outra vez. Corre, te mexe a paquete. Corre, te mexe a paquete. Só mano fiel, famina cruel. Com drink na mão, maldade na mente. Maldade pra esse cara aqui de baixo. Corre, te mexe a paquete. Só mano fiel, famina cruel. Com drink na mão, maldade na mente. Corre, te mexe a paquete. Salvei, hein, Marti. Salvei, hein, Marti. Que pariu. Cacetinho Molde 1. Ó o Lula, ó o Lula. Lula e os quatro dedos aqui, ó. Eu vou entrar qualquer hora no dos asiáticos lá pra ver. Foda-se. Aí, Marti. Você me deve uma... Um feed, tá, Marti? Eu te salvei, Marti. Beleza, olha o tamanho de Texas. Os caras estão mais rápido que eu. Não sabia. Ai, ai, ai. Eu tô mais rápido que eu. Como que ele tá mais rápido que eu? Não. Foda-se Texas, velho. Nossa, ele vai ficar uma gigante só agora. Fodeu, 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 fodeu. Fodeu pra caralho. Fodeu muito, time. É, corre. É bom correr, filho. Cara, esse Texas, ele só vai ficar aqui, velho. E aí, você vai vir? Filha da puta, sabia que ele ia fazer isso. Vem aqui. Aí, ó, seu otário. Ó, o Texas vai te comer, seu trouxa. Vai, Texas. Pega, Texas. Pega. Pega, Texas. Uh, beleza. Ih, rapaz, fodeu agora. Ah. Os caras são muito... O que? Vamos jogar a CESA agora? Vamos entrar no... NASA? A NASA tem pouca pessoa, cara. Olha a Europa aqui, ó. Pô, os Estados Unidos estão... Cara, isso daí... Virou febre esse jogo. Nossa. Isso aqui é foda, velho. Toda hora que eu tô jogando, parece que os caras estão se comunicando e vem, tipo, pra cima de mim. Os dois ao mesmo tempo, tá ligado? Ah, olha o Império Bizantino aí. Age of Empires agora, o bagulho. Ih, lá vai o Tec. Ah, não. Porra, tu foi olhar a Donation. Beleza. Lá vai a novinha. Você não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, 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 roça piro nela. Roça o piro nela que elas gostam. Uh! Eu só quero saber uma coisa. Tava no fluxo. Ah, você tem uma novinha no grau. Sabe o que ela quer? O que ela quer? Pizza. Pizza. Não, desse tá ali no topo, caralho. H. 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 É um site, velho. É de browsers daqui. Incrivelmente. Tipo, é mais viciante que Axe Ball se bobear, velho. Isso, Pickle. Vai em cima do cara ali, Pickle. Larga do meu pé, Lec. E aí, Lex, um kawaii. Tava no fluxo. Avistei uma novinha. Proguem. Ah, devia dar pra comer ele, filho da puta. Ah, eu já me fodi duas vezes, cara, com essas bolas verdes, de nego enchendo elas. E aí, eu tenho que usar elas mais estaticamente, tá ligado? Beleza. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Alu. Entra em mim, Lec. Confia na kaw, porra. Vou te ajudar. Sou tão legal, sou rosinha, porra. A internet. E aí, você tá no Free For All ou no TDM? Ah, tô no Free For All agora. Aliás, é o Free For All isso aqui. Beleza. Uou, e aí, Hitler? Vai tentar me pegar? Hitler, rosinha de bigode. Beleza. A internet. Ah, não, não, não. Aí, ó. O cara vem em cima de mim, filho da puta. Aí, ó. Vai em cima dos outros, eu sou corno. Olha o socialismo. E é isso. Quero ver se eles vêm pra cima de mim agora. E aí, ó. E aí, ó.